A interação com equipamentos tecnológicos é cada vez mais comum. A inteligência artificial tem feito com que eles pareçam mais e mais os humanos. O Product Manager e doutor em Ciência da Computação Léo Barros explica pra gente essa proximidade do artificial com o humano. Siri, Google Assistant, Alexa, aplicativos que parecem gente presa dentro de um aparelho. Como que eles funcionam? Como que eles entendem os seres humanos? A inteligência artificial nada mais é do que você fazer ou tentar simular ou emular o ser humano numa máquina. Então, o que houve nos últimos anos foi que nós conseguimos acesso a poder computacional. Antes, o poder computacional era super caro e era super inacessível. E agora, nós conseguimos criar programas de computadores, algoritmos super poderosos que são capazes de, em tempo real, entender o que o usuário quer no idioma que ele fala. É claro que existe aí por trás uma série de fatores que são envolvidos, que são complicadores. Mas nós, ao longo desses últimos tempos, melhoramos demais a interação em uma máquina. E isso foi realmente muito, muito importante para o nosso dia a dia. Porque nós estamos caminhando rapidamente para os digitais consigam ser cada vez mais proativos na nossa vida. Ô Léo, sou eu que te pergunto. Até onde vai essa tecnologia? Essa jornada de assistentes digitais, ela vem melhorando cada vez mais. Mas, por que? Por que disso tudo? Porque a demanda do ser humano, ela está cada vez mais personalizável, ou personalizada. E essas plataformas, no geral, vão ajudar nisso. Ajudar com relação a esse tipo de situação. E o que é muito importante no nosso dia a dia. Léo, quais são os equipamentos e os aplicativos preferidos hoje em dia? Atualmente, a gente tem uma diversidade muito grande de plataformas que estão no mercado. Tem a Alexa, da Amazon. Tem o Google Home. O Cine, da Apple. E assim por diante. No geral, elas são muito boas. O que as pessoas procuram e buscam nelas? A comodidade, né? Elas querem algo fácil de se utilizar e cômodo. Todas as plataformas que permitem a utilização de voz, trazem comodidade para o usuário final. E isso é muito bom e necessário atualmente. Léo, vamos deixar um pouco de lado de falar do equipamento. Vamos falar um pouco do ser humano. Por que você acha que o ser humano tem gostado tanto dessa interação? Eu acredito muito que informação hoje, cada vez mais, ela é necessária. É uma plataforma que está sempre sorrindo para você, digamos assim, virtualmente, à sua disposição. E ela é instantânea, o que é muito, muito importante para nós. Léo, obrigado pela sua participação aqui na TV Unital. E se você gostou desse nosso papo, é só continuar aqui no canal da TV Unital, que tem muito mais inteligência artificial para você. E se você gostou desse nosso papo, é só um papo, é só um papo, é só um papo, é só um papo.